E atenção, gente, você que quer ter uma vida mais ativa, mais saudável, viu? A Sejuvel, aqui de Três Lagos, a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, ela abriu inscrições para o treino funcional. As aulas são gratuitas. O repórter Isael Espíndola tem mais informações pra gente sobre o assunto. Ginásio Poliesportivo, professor Eduardo Milanes. É aqui o cenário onde acontece a ginástica funcional que é oferecido pela Sejuvel, claro, a Prefeitura de Três Lagos. Sobre este assunto, eu vou conversar com o professor de Educação Física, Denis Miranda. Professor, tá com vagas abertas. Isso, bom dia. Começaram, a gente abriu novas vagas, né? Já são turmas existentes, são uma turma média de 30 alunos. Agora a gente decidiu estender um pouquinho mais. 15 vagas pra cada turma. Professor, pra quem que é, pra quem serve essa ginástica? Qual idade pode vir fazer aqui esse funcional? O treinamento funcional e o treinamento funcional adaptado são exercícios que a gente tenta fazer no cotidiano, simulando subir, descer, agachar, pular. Coisas corriqueiras que a gente usa e de forma orientada a gente faz o exercício pra ter um melhoramento desse condicionamento pra no dia a dia tá fazendo essas atividades. Como subir, descer, agachar, pular. E a partir de qual idade pode fazer esse exercício? Há 18 anos, né? Tem que ser maior de 18. E a gente tem a turma adaptada, que é o dos 60 a mais, que é o pessoal da melhor idade. Então, nas segundas, quartas e sextas, aqui no período da manhã, às 8h30 a gente atende o pessoal de mais de 18. E a partir das 9h às 10h é o 60 a mais e pessoas especiais, ou com comorbidades, com limitações, que a gente faz um treino mais brando, um treino adaptado. Agora, professor, nós já viemos aqui contar a história de outras mulheres, né? Já que elas são a maioria, dos benefícios. O senhor fizesse o convite pra essas pessoas que ainda não acreditam aí que o esporte pode mudar a vida das pessoas. Sim, o exercício físico orientado muda muito as pessoas. A gente tem vários relatos aqui, eu sempre acompanho, até porque eu tô com elas a grande maioria há dois anos, é melhora do condicionamento, consegue amarrar um sapato, consegue até levantar um galão de água pra trocar, pegar um botijão de gás. A pessoa consegue caminhar mais, consegue ter um pouco mais de qualidade de vida, porque ela consegue fazer as coisas. E isso é importante. Aqui a gente prioriza a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida. Então, são exercícios visando isso. A saúde, a melhora do condicionamento e a melhora da vida das pessoas mesmo. Tá certo, professor Deniz. Obrigado pelas informações. Lembrando que a ginástica funcional é para ambos os sexos, masculino e feminino, apesar de que elas que dominam, né? E as inscrições podem ser feitas lá no ginásio professora Cacilda Acre Rocha, onde fica a sede da Sejuvel. Volto aos estúdios.